Tá bom, então a gente abre um espaço e divulga o espaço, o yoga. Fizemos panfletinhos, cartões, qual é a melhor maneira? E vamos lá espalhar pelo mundo! Espalhar yoga pelo mundo! Até que pela internet, né, que faz os cartões lá, não sei, por um preço irrisório lá, fazia mil cartões, alguma coisa assim. Caramba, meu! São gratas online, né? É, você fica imaginando, poxa! Temos cartões, fizemos plugins. Vamos encher espaço! E como distribuir? Primeiro começamos de casa em casa, né? Sim! Colocando os cartõezinhos assim nas caixas de correio. É porque é aquela coisa, tem que tentar de qualquer... É, de qualquer maneira. E aí a gente teve essa ideia. No começo, né, não tem aula da manhã, então beleza, vamos sair, vamos andar, e deixar o panfleto aí na casa da turma. E a gente saía na rua mesmo aqui, né, do espaço e tudo. Fomos abrangendo a área, né? Fomos abrangendo a área. Porque... Primeiro assim, na parte pequena assim, na própria rua, na própria rua não apareceu ninguém, na rua do lado também ninguém. E falaram, ué, tem que abranger mais. Porque eu acho que ninguém mais vê na caixinha de correio. Tinha muita casa vazia. Muita casa pra vender que não tem ninguém. Perdeu muito cartão com isso. Sim. Acho que os primeiros foram rapidinho, né? Tem espalhão. E tem muita coisa também de... Pelo correio, vem muita coisa. Então, às vezes, acho que o pessoal nem liga muito de ver propaganda assim, né? Porque chega muita coisa. Aí você pega aquele monte de coisa assim na caixa de correio e já joga direto o lixo. Porte! Mas foi uma experiência interessante. Não, mas depois divulgamos. Mas depois a gente ainda pegou e fez o seguinte, ó. Vão andar pela rua mesmo, na hora que tem bastante gente. Isso foi antes da pandemia. Na hora que tem bastante gente. E vamos sair. A gente olha, sentiu, entrega o cartuzinho pra pessoa, convida a pessoa. Fazer algo experimental. Tipo, captar pela cara da pessoa. Falar que aquele cara vai fazer yoga. Sabe? Que ideia. Mas foi interessante. Não paravam tanto, mas até eles paravam mais pra conversar. É uma forma de... também, né? Eu tava lá de um lado da rua até esse do outro lá. Eu distribuí, tentando as pessoas pegarem cartão da minha mão, né? Não sei se é porque... Por ser óbvio que as pessoas já recusam mais. Ela fala assim, ah, não. Vou até conversar com ela aqui um pouquinho. Caramba, João. Eu não parava explicar um pouquinho. É. Não, vai lá, vamos fazer um experimental. Experimental gratuita, não sei o quê. Mas era bem interessante. Foi... Foi... Uma experiência proveitosa. Mas esses nem um veio. Não. Um lado de casa em casa ainda teve um. Então, é um praticante. Mas... Não foi perder tempo. Ah, é o que a gente deixou em casa, teve um no quinto trouxe. Ah, eu peguei, tava em casa esse aqui, deixaram lá em casa. É. Deixou na casa da mãe dele, né? Ah, teve mais. Mas foi. Teve mais, né? Teve mais um. E a gente começou também, sabe? Ah, vamos, vamos montar páginas no Facebook, vamos fazer Instagram, vamos fazer tudo, né? Que der pra fazer e divulgar na internet também, porque é um meio legal, né? É um meio que dá pra pegar bastante também. Mas... Não sei, às vezes parece que o pessoal foge um pouco, né? Mas sabe o que chamou mais atenção? Foi plaquinha. Colocar plaquinha. Fez mesmo de madeira? Coloquei uma plaquinha feia pra caramba. Até que tiramos, depois fiz outra. Mas o que chamou atenção foi isso, que a pessoa passa lá e fala, ué, tem yoga aqui? Né? Daí já... Quando a plaquinha feia pra caramba, teve uma pessoa que até falou pra mim, nossa, sabe? Eu não dei nada pra esses passos que eu fiz. O cara tá fazendo plaquinha. Pior que eu fiz a plaquinha, eu achei o máximo, meu. Mas depois eu fiquei pensando, pô, mas aí tá parecendo uma coisa de cemitério, né? Sei lá, ou o quê. Ficou legal. Ai. Mas a plaquinha, assim, no lugar fixo, eu acho que deu mais resultado. A pessoa já passa ali e fala, pô, é perto onde eu tô. Parece que fotografa, né? Acho que no cartão, ah, um dia eu faço. Ou guardo na carteira, eu deixo em cima da mesa e jogo no lixo. E nunca mais. Mas a pessoa passando toda hora lá, ela vê o número, uma hora tira a foto, assim, da placa e... Agora eu vou telefonar. E, sabe, fazer promoção no Facebook, pagar. A gente também tentou, mas... Já é uma coisa que não, eu acho que não, pra gente não rolou. Foi uma coisa que não rolou muito. Você sabe também se o público é real lá, né? É, então... Tem umas coisas aí que dizem, né? Tá um monte de gente curtindo, mas quem são esses que estão curtindo, né? É, eu acho estranho, porque eu entrava no post original, eles mandavam uma notificação pra mim, na notificação tinha várias curtidas. Aí no post original não tinha. Eu falava, poxa, isso aqui tá com cara de enrolação. É, e não tinha, ó, no físico mesmo, uma representação sustentável. Não tava aparecendo o que... Não tava acontecendo. O que ia acontecer, então... Eu acho que esse negócio de divulgar é... É, meter as caras, ter a coragem e ver o que que dá. E ver o que que dá. Dá certo ou dá errado, vai valendo a experiência.